Olá refrigerista, nós vamos fazer uma reoperação de um condensador, de uma unidade condensadora. Esse condensador, nós vamos, tem o tubo de entrada para a serpentina e o tubo de saída. Sabemos que aqui vai circular fluido refrigerante, fluido refrigerante em alta pressão. Então nós temos aqui um tubo passador, já uma válvula chamada Schreider, que eu vou utilizar nitrogênio, é um nitrogênio seco, para quando eu fizer a brasagem neste ponto, com este tubo, não criar oxidação, que é a famosa carepa. Essa oxidação interna do tubo de cobre prejudica no funcionamento, entope o sistema frigorífico, cria uma contaminação, tá ok? Então eu vou utilizar nitrogênio, colocando no tubo passador, a válvula Schreider. A passagem de nitrogênio, basta 3 a 4 libras de pressão, tá ok? Nós temos aqui, nitrogênio passando no tubo, criando uma atmosfera inerte, sem oxidação. O que oxida é por causa do ar, que tem umidade. Com a passagem do nitrogênio, não teremos oxidação. Então eu vou colocar meus EPIs, para fazer a brasagem. E agora, eu vou utilizar um conjunto, um conjunto oxiacetileno, que é este conjunto, que já está regulado, ajustado, com 1 kg de acetileno, para 4 kg de oxigênio. Tá ok? Vou utilizar um óculos, próprio para a brasagem. Nós temos aqui, um material de adição. É uma vareta de foscoper, uma liga de foscoper, com 3% de prata. Então eu vou, primeiro, usar um acendedor. O acendedor não utiliza isqueiro, tá ok pessoal? Corre o risco de explosão, né? Desse isqueiro estourar. Nós temos aqui um acendedor, que é um acendedor que solta faísca. Soltei. Ajustei a chama. Vou utilizar uma chama neutra, para fazer essa brasagem. Uma chama neutra. Vou aquecer o tubo. A ponto de atingir a temperatura de fusão, próxima fusão, do tubo de cobre, e adicionar o material. Tá ok? Feito a solda, feito a brasagem. Fechei. Tubo passador, nitrogênio, circulando pelo condensador, passando pelo tubo, brasado. Tchau. E aí E aí E aí